É, meus amigos, o lançamento de Silent Hill 2 Remake já está batendo na porta, vai chegar no próximo dia 8 de outubro e alguns felizados já tiveram a oportunidade de jogá-lo de forma antecipada e já começaram a sair as notas que estão bem promissoras, então a gente vai dar uma conferidinha aqui no que o pessoal está falando acerca do game, ver essas notas aí e aproveitar para poder conferir o novo trailer que foi publicado recentemente pelo canal oficial do Silent Hill, no caso, o seu trailer de lançamento. Saudações dele, sou Caio Nobre, simbora para mais um conteúdo aqui no canal, se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, estão ligados aí no esquema, acessa o nosso site Camilo.net e confiram os conteúdos que publicamos recentemente aqui acerca de Mortal Kombat 1 e também a live que fizemos ontem de Until Dawn Remake que nós recebemos aí do Playstation e está sendo lançado hoje também. Está tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa focinha para a gente se vocês puderem, beleza meus amigos? Então vamos lá galera, a gente está com o gameplay aqui rolando, mas a gente vai diretamente aqui para a página do Metacritic para a gente poder dar uma conferida nas notas aqui, na nota geral, algumas notas individuais de veículos também e o que eles estão falando a respeito da Colina Silenciosa 2, que é a tradução ao pedaleta aqui no caso do Chrome. Mas vejam só galera, até o presente momento que as notas começaram a sair cedo, a gente tem aqui 87, uma nota geral, se a gente vier aqui, se nós viermos aqui em todas as plataformas. No Playstation 5 ele está com uma avaliação de 87, de 49 que foram publicadas, aqui no PC nós temos 88 de 5 avaliações publicadas também. Bora dar uma conferidinha aqui em tudo né, para a gente poder conferir todos os comentários, inclusive nós temos alguns brasileiros aqui comentando que a gente vai dar um foco para poder ver o que eles estão falando acerca do game. Começando aqui, deixa eu só dar um zoomzinho para ficar mais fácil da gente poder enxergar, PSX Brasil, salve para a galera do PSX Brasil, vamos ver o que eles estão falando. Honrando o legado, peraí, do que é considerado por muitos um dos maiores jogos da história, a Bloober Team entrega seu melhor projeto até hoje ao recriar, atualizar e expandir Silent Hill 2 de forma majestosa sem comprometer a sua essência ou arte. O jogo tem um design de som impecável que faz o uso do áudio 3D, efeitos DualSense imersivos, muitos detalhes e uma experiência narrativa que sempre foi emocionante e psicologicamente pesada, se torna ainda mais intensa, profunda e aterrorizante. Olha aí rapaz, nota 100, deram nota máxima aqui ó, o pessoal do Vox também acabou publicando, vamos ver. Repleto de homenagens ao original, Silent Hill 2 Remake moderniza fielmente a jogabilidade de um clássico para novos públicos, enquanto ainda entrega surpresas suficientes para justificar a sua existência. É uma carta de amor aos fãs de longa data e a versão definitiva para os novatos, olha aí rapaz. Temos aqui também Eurogamer, IGN França que deu nota máxima, vamos ver aqui agora as notas de número 9 né, na casa do 9, jogos espaciais. Temos aqui o pessoal do meu Playstation, eu tinha visto que eles estão aqui cara, vamos dar uma conferida no que eles falaram acerca disso também. Já que a jornada épica e louca de Silent Hill 2 começa por causa de uma carta, é apropriado dizer que este remake é uma carta de amor, não apenas para os fãs da obra-prima original, mas também para o gênero. Parece mais fresco, mais suave e mais intenso do que nunca, ótimos visuais, melhor jogabilidade tanto em combates quanto em quebra-cabeças e a história clássica que todos conhecem. Isso é exatamente o que sempre quisemos em nossos sonhos inquietos, voltar para esta cidade. Olha aí ó, eles deram aqui a nota 92, temos mais alguns aqui de 90, bora conferir aqui agora na casa dos 80 ó, tivemos vários 90 aqui rapaz. Galera até elogiando pra caramba aqui ó, vamos chegar lá na nota número 8 ó, jogos de PC aqui também ó, PC Gamer. Um banquete para fãs de terror, depois de Alan Wake 2 e do remake de Resident Evil 4, Silent Hill 2 agora entrega. A temporada sombria pode chegar, da hora mano. Ó, Game Pro Alemanha, um remake forte que transmite a atmosfera bizarra do original, introduz novos recursos harmoniosos e tem apenas pequenas fraquezas. Show de bola mano. Ó, um pouco mais abaixo aqui, nós temos algumas notas 8 também do VGC e da IGN ó, bora dar uma conferida em que eles estão falando aqui rapidinho. Silent Hill 2 é uma releitura habilmente conduzida de um dos jogos de survival horror mais amados do meio. Ele permanece fiel ao original, às vezes até demais, mas dá a vida nova o suficiente para garantir simultaneamente que fãs de longa data apreciem o respeito demonstrado, enquanto novatos não o acharão antiquado. Bacana. Ó, vem aqui da IGN. Silent Hill 2 é uma ótima maneira de visitar ou revisitar um dos destinos mais assustadores da história do survival horror. Aqui eles foram bem sucintos na colocação deles. E pra poder fechar, vamos ver uns aqui de nota 70, né ó. Game Reactor do Reino Unido. Vamos ver o que eles estão falando aqui, que eles deram 7. Foi um prazer grande para mim, pessoalmente, experimentar um dos clássicos modernos que são considerados seminais para as convenções do gênero. E tenho que aplaudir muito do trabalho da Blober Team aqui. Isso não muda o fato de que há aspectos de fundação de Silent Hill 2 que parecem um pouco instáveis para mim. E a sua imersão e diversão serão ditadas por quão indulgente você for com uma história que se torna um pouco tênue à medida que o jogo avança. Beleza, pra poder fechar aqui, ó, do Jogos Tech Radar. Vamos ver. Silent Hill 2 Remake é visualmente deslumbrante e que captura muito do ambiente do original, mas poderia ser mais delicado com seus temas e ritmo difíceis. Então assim, galera, nós pegamos aqui um apanhado de notas diferenciadas aqui, né, opiniões e tal, pra gente poder conferir tudo que compôs essa nota que nós temos aqui até o presente momento, né, 87. E no PC, 88, que eu acho uma nota muito boa. Eu já tava bem curioso aí, tava bem ansioso pra poder jogar o jogo, ver como é que tá e tudo. Embora eu não tenha jogado o original e eu sei que eu vou me ferrar bastante por ser um jogo de survival horror, mas com essas notas aqui, cara, eu fico ainda mais ansioso. Então, antes da gente fechar, bora conferir agora o trailer de lançamento que foi disponibilizado hoje no canal oficial do Silent Hill, do jogo que vai chegar na próxima semana, como eu já mencionei com vocês aí no início do vídeo. Vamos lá! Olha o bichão aí, hein? Vou só ativar aqui, galera. O nome da minha esposa. É ridículo. Mary morreu dessa doença três anos atrás. Então, então, por que eu estou procurando ela? Olha aí, essa musiquinha, hein? Você amava ela, não é? Você? Ah, para, Mid-Head. Danado. Eu? Você? Você? Nós somos todos os mesmos. Não sou assim. Você tem medo? Corre! Eu só quero voltar a minha Mary. Você é Mary? A sua própria Mary. Não importa se você liga, maluco, maluco, bonita... É tudo o mesmo que você fez! E, claro, você não pode rir! Fique comigo. Não deixe-me de lado de novo. Sim. Você deveria me cuidar de mim. Eu sei o que você é. Eu sei o que eu precisava de você. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Um já é tenebroso. Dois é o quê, então? É isso, meus amigos. Dia 8 de outubro está chegando. Tivemos aqui o trailer de lançamento mostrando mais alguns acontecimentos tenebrosos. Como eu falei com vocês aqui, eu não cheguei a jogar o jogo original, cara. Então, essa vai ser uma experiência completamente nova para mim, porque eles disseram ali nos reviews que respeitaram bastante o material original. Então, acredito que muita gente aí que já jogou o jogo original vai saber o que esperar quando estiver jogando esse remake, embora tenha algumas adições a mais pelo que eles disseram também, né? Os materiais de divulgação que nós tivemos do jogo aí, falando do seu desenvolvimento. Mas é isso, meus amigos. Deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam dos reviews que nós acabamos de conferir aqui lá no Metacritic. O jogo está com a nota de 87 aí em média até o presente momento. E o que vocês acharam também do trailer de lançamento. Eu vou adorar os comentários de todos, pessoal. E, mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não ter notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para todos vocês aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos!